Olá pessoal, tudo bem? Bem, eu vou interromper rapidinho a minha estadia durante esse final de semana aqui no hotel comemorando com a minha turma de medicina da UF, porque nesse final de semana exatamente a gente comemora 18 anos de formados e aí é, a gente está atingindo a maioridade na carreira médica com muito orgulho, com muita gratidão no peito, com muita saudade do que foram os anos de graduação na Universidade Federal Fluminense, mas sem dúvida alguma, através agora dos bons papos, das boas risadas, de alguns drinks, é claro, continuar contemplando esse processo evolutivo da vida de um modo geral, claro que iniciado pelos vínculos profissionais, mas alargados pela vida pessoal que se cruza em muitos dos momentos. E antes de eu jantar, antes de eu tomar o meu drinkzinho, eu não poderia deixar de reforçar a importância que tem a audiência de vocês e relevar mais uma vez um comentário, uma dúvida, dessa vez da Mila Leite no vídeo sobre preenchimento do queixo em que ela coloca assim, oi doutor, vi um artigo falando sobre a reabsorção óssea na área do mento pelo uso de ácido hialurônico, o que você acha sobre isso? Isso também poderia acontecer com a hidroxiapatida de cálcio? Então Mila, na verdade, até me estranha um pouco a reabsorção óssea pela, deixa eu ver de novo, ó, pelo uso do ácido hialurônico e se isso também poderia acontecer pela hidroxiapatida de cálcio. Na verdade, até onde eu saiba, seria exatamente o contrário. Na verdade, através, por exemplo, da consagrada técnica dos MD-Codes, em que a gente começou, talvez, a falar no uso do ácido hialurônico de alto G prime, né? Ácidos hialurônicos mais robustos, mais densos e que imitam o osso, né? Quando, toda vez que a gente quer simular osso, quer dizer, a gente quer em planos muito profundos, justaperioxiais, quer dizer, quase lá no osso, recuperar os contornos, as convexidades, os volumes da juventude, a gente lança mão desse tipo de gel de ácido hialurônico, embora a gente saiba que alguns colegas também lançam mão nesse nível de profundidade dos bioestimuladores de colágeno, muito embora também eu, Leonardo de Deus Melo, eu, vou repetir, eu, Leonardo de Deus Melo, não encontre muito embasamento para isso. Eu ainda prefiro o uso dos bioestimuladores de colágeno num plano mais dérmico do que subdérmico. Mas, cada vez mais, a gente, de fato, vê com recorrência profissionais da cosmiatria defendendo o uso de bioestimuladores de colágeno, como a hidroxiapatita de cálcio, em plano supraperiostial. Bem, polêmica apresentada e já concluída, porque ela não é foco desse vídeo, o que eu quero, então, aproveitando a dúvida da Mila, é reforçar que, diferentemente do que sugere a pergunta dela, na verdade, eu acredito no oposto. A gente não reabsorveria osso, especificamente do mento, e eu poderia até ampliar esse assunto para eminência malar, arco zigomático, convexidade frontal e etc., através do uso dos preenchedores. Pelo contrário, no momento em que você preenche, nesse plano de profundidade, você simula o osso, você dá osso ao osso, numa analogia bem boba para a gente entender. Então, eu não estou dando ao lábio um refresh, uma hidratação profunda, um vício, um efeito glow, eu não estou reestruturando a derme, no caso de um skin booster, na região jugal, eu não estou preenchendo uma olheira, é o contrário, eu estou dando, de novo, ossatura, eu estou recuperando o esqueleto, eu estou recuperando as convexidades, os contornos e os volumes desse arcabouço ósseo, de modo que ele caminhe de forma retrógrada para parâmetros muito mais joviais. Isso posto, não é que eu não esteja acreditando no artigo que a Mila leu, mas até o presente momento, tudo me faz acreditar exatamente no contrário. E aí, quero até aproveitar a oportunidade para, se de repente for possível, quando vocês tiverem, desculpa, esses estudos, vocês também, de repente, colocarem aqui nos comentários ou através do direct lá no arroba doutorleonardedeusmelo, porque eu acho que essa troca, até mesmo dos artigos, entre nós que temos acesso a esses textos, a essas produções textuais em cosmiatria, é para lá de muito rico, tá certo? Bem, eu espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido ajudar, não só a Mila, mas quem tem algum tipo de dúvida parecida, reforçar com essa dúvida dela, o uso, especialmente, dos gés de ácido hialurônico de alto G-prime, robustos, bem firmes, né? Em planos mais profundos, para a recuperação desse arcabouço, dessa estrutura, desse alicerce ósseo, que viria a sustentar todo o restante dos tecidos moles sobrejacentes a esse tecido ósseo. E agradecer, mais uma vez, pela fiel audiência. Eu espero que o canal não pare de crescer. Ele é um projeto com o qual a gente vem, há uns quatro anos, com bastante empenho e com bastante gratidão, desenvolvendo a cada semana a mais, pensando em estratégias novas, muito embora eu ache que esse tipo de conversa, e o vídeo regular que sobe às terças, já tenha sido aí uma receitinha que vem funcionando com vocês, mas eu preciso, sim, pedir a vocês ajuda para, de fato, não deixarem de dar para a gente o retorno de vocês que se materializa no like, que se materializa na inscrição, no sininho apertado, para que vocês sempre vejam os vídeos que sobem para o canal e que, com tanto carinho, ou a gente produz mais profissionalmente quando isso acontece lá no consultório, e vocês veem isso pelos vídeos dos assuntos mais robustos, quanto através de um carinho como esse, em que eu interrompo um pouquinho o meu final de semana em Búzios para comemorar os 18 anos de formado, junto com os poucos e bons que conseguiram vir, porque nós éramos 71 alunos de uma saudosa e eterna turma que fica na nossa cabeça, para estar aqui, falando um pouquinho com vocês em respeito à dúvida, não apenas da Mila, mas do que a dúvida da Mila representa em termos de feedback, de retorno. Está certo? Espero que tenham curtido, espero poder contar, portanto, com a sua inscrição, com o compartilhamento do canal, quer dizer, manda esse canal, aperta lá aquele, eu acho que é um aviãozinho de papel, né? Ou eu não sei se isso é da live do Instagram, enfim. Mas compartilha com quem você acredite que goste de cosmetria, que consuma cosmetria de alguma forma, que goste de estética facial, corporal, que está sempre respirando esse tipo de inovação farmacológica, inovações tecnológicas, uma máquina nova que tenha surgido, enfim, pessoas que você sabe que curtam esse universo da cosmetria, para chegarem de alguma forma até aqui, conhecerem um pouquinho mais o Dr. Leonardo de Deus Mello e poderem alimentar aí, pelo menos duas vezes na semana, esse tipo de troca, que de uma maneira um pouco mais objetiva, um pouco mais concisa, terças mais robusta, mais densa em termos de conteúdo, sexta ou sábado, um pouco mais relaxada, nesse tom um pouco mais de conversa e de respostas, dúvidas, porque sim, aqui a sua dúvida vira vídeo, é a série que sobe às sextas ou sábados, para que então a gente vá alimentando a análise crítica e a gente fique cada vez mais crítico mesmo ao que se apresenta no mercado, aos modismos, aos achismos, tá certo? Sem mais delongas, pessoal, beijo grande, até semana que vem, e claro, juízo com a pele. Música 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 Música